E na busca por informações relacionado a este acontecido, nós andamos pra cá, pra lá, vai ali, vai acolá e numa coincidência acabamos trombando com quem? Com o Ademir Gonçalves, conhecido também pela popular alcunha de Sabugo. E as coisas, Sabugo, até o presente momento, evidencia-se que foi você que acabou agredindo a Claudinha, a Pauladas, já que ela havia agredido você momentos antes com uma garrafada ou uma litrada. O que você tem pra falar com relação a isto? Então, a turma tá conversando demais aí. Porque no sábado, nós tava em frente dessa tabacaria. Aí, nós tava ali, tomando e tal, e os meninos chamaram pra entrar na tabacaria. E nós entramos pra dentro da tabacaria. E fiquei em torno de uns 10 a 15 minutos, eu acho, lá dentro. E essa pessoa que tava lá, chamada Claudinha, ficava olhando pra mim e dando risada. Não sei qual que era o problema, porque há uns 3 anos atrás, eu acho aí, aconteceu um fato aí de eu encostar o carro nela. E ela caiu, tava bêbada. Inclusive, deu polícia, assim, deu um rolão, entendeu? Mas não tinha nada a ver. Não machuquei ela nem nada, entendeu? E no outro dia seguinte... Há uma tia dela, comentando na rede social, se tornou público de que você há 2 ou 3 anos atrás... Ela fala 2, 2 anos atrás, você já citou 3 anos atrás. Havia atropelado, passado por cima dela com o carro. Isso não confere? É mentira. Que havia feito, inclusive, um boletim de ocorrência. Aí, devido a você fazer ameaças, eles retiraram a ocorrência. Também não confere? É mentira. Posse na delegacia, puxar no sistema? Positivo, pode ir lá. Nada disso aconteceu. Aconteceu no carro, encostou na pessoa, ela caiu bêbada e tal, mas não machucou nem nada. No dia seguinte, fui pra delegacia, entendeu? Eu dei meu depoimento lá, aconteceu, não foi por fora, resolveu tudo. Ninguém me assou ninguém, entendeu? E foi dado baixo nesse negócio aí. Quando nesse caso aconteceu agora, fiquei uns 10, 15 minutos lá dentro. Agora, esse final de semana? Positivo. Sexto ou sábado, pra ser preciso? Sábado pra domingo. Sábado pra domingo, então você adentrou na tabacaria e a Claudinha já estava lá no interior da tabacaria? Já estava lá dentro. Começou a olhar pra você e a sorrir? Sei lá, tipo tirando sarro, eu acho, né? Não sei qual que é a dela, que não tem amizade, não tem nada com ela, também não tem conversa nenhuma com ela. E não sei qual que foi o que deu lá, o que aconteceu, fui passar, falei pros meninos, falei, vou sair fora daqui, aqui não tá bom pra mim não. Não, fica aí, falei, não, vou sair fora. Fui saindo fora assim, eu lembro de ter recebido a garrafada. Como eu tava com o copo na mão, eu taquei esse copo nessa pessoa. E já o sangueiro derramou tudo. Aí fui pro hospital, a turma separa, fui pro hospital e tal. Cheguei no hospital, fez o curativo e voltei lá de novo. Falei, vou matar ela. Eu pus na cabeça que eu ia matar ela de pau mesmo, de murro, de qualquer jeito. Voltei lá de novo. Cheguei lá, o dono do estabelecimento disse que ela não tava mais lá. Beleza. E eu tinha armado uma pescaria, vim embora, só tirei a camiseta e passei, peguei meu amigo Chessy e nós fomos pro Rio Pescar, no Paranazão. Tá, você recebeu esse golpe então, na madrugada de domingo. De domingo. Causou-se vários pontos. Isso. Já no domingo você foi pescar. Fui pescar, sim. E quando você foi até o hospital receber esses pontos aí, esse tratamento médico? Já logo quando aconteceu o acidente lá, que ela me tacou a garrafa. Já tava quase clareando o dia, eu acho. Porque quando eu cheguei aqui em casa, tava clareando o dia. Aí peguei o barco e fui pescar. Quando, de tarde, eu voltei, o celular sem bateria, quando eu vi, tava aquele rolão. Que eu fui agredido a pessoa, bati de pau, não tem nada a ver. Pode puxar tudo quanto é câmera, não tem nada a ver comigo. Você tá tranquilo com relação a câmeras de segurança? A própria tabacaria tem câmera? Você tá sabendo se tem ou não? Não sei. Mas pode puxar tudo. Lá dentro, aconteceu. Eu levei a garrafada. Você não disse, ah, local que eu estou, travesti não fica, gay não fica, que eu não gosto. Porque, ah, comentários. Ah, a rede social é um bem comum, né? Mas nem todos sabem usar. Não estou dizendo que você que teceu comentários na rede social, ela não saiba usar. Mas, por exemplo, um deles é que, de uma sobrinha dela, é que você havia dito lá dentro da tabacaria que local que você estava, é travesti não ficaria. Não seria por isso que ela teria agredido você com uma garrafada? Você, de fato, disse isso ou não disse isso? Se eu diz, eu não me lembro. Mas eu creio que eu não dei falado daí, porque... Mas nessa altura também tava todo mundo dentro do litro, né, meu? Todo mundo trebado. Positivo. Mas desse jeito aí que a turma fala, todo mundo tá conversando coisas que não tem nada a ver. Agora, há também comentários dentro da rede social de que você voltou à tabacaria, ela não estava mais lá, aí você, com o teu filho, encontrou ela ali na Avenida Campo Grande e próximo ao Colégio Castelo Branco e desferiu essas pauladas nela, deixando ela inconsciente ali no chão. O que você falou sobre isso? Eu falo a verdade pra vocês. Pode puxar qualquer câmara. Se eu estiver mentindo, quero que me castigue. Só que eu não devo. Não devo mesmo. Eu não tava lá, não passei, não vi ela depois. Só vi ela na hora do acidente, que ela me tapou a garrafa. Agora, o que acontece aí, Sabugo? Há dois anos atrás, ou três, como disse você, parentela dela disse que foram dois, você tentou atropelá-la, mas disse que foi só uma encostão de carro, né? E agora ocorre isso mais uma vez. Não tem uma paixão mal resolvida, não, velho? Nada contra, né? De repente, sei lá, uma antipatia, alguma coisa tá errado por aí. Na sua concepção, o que é que pode estar errado? O que é que acontece? Não é paixão, não? Deixa eu te falar, as coisas... A turma conversa demais. Eu tava no estabelecimento de uma pessoa e de frente tinha um bar do Celinho, tinha bastante gente. E eu saí devagarinho com o carro, com o golfe, devagarinho, e ela saiu do bar com o copo na mão, beba. E tinha bastante gente que tinha festa ali, forró ali. E ela saiu devagarinho, ela só entrou na frente do carro. Ninguém bateu no carro, nem pessoa, nem nada. No dia seguinte que a turma saiu, esse converseiro que eu tinha atropelado, porque uma mulher lá, um homem lá, sei lá, eu tropelei porque rejeitou eu. Isso não existe, porque eu gosto de mulher. Você tá sabendo que o estado dela é bastante crítica. Passou, depois de uma cirurgia para retirada de um coágulo, que ela tá correndo risco eminente, né, de morte. Então, eu vejo falar isso aí. Eu não posso fazer nada. Você já foi à delegacia, já prestou teu depoimento? Eu estive lá, estive lá na terça-feira. Tive porque manda esse converseiro aí, que saiu aí, porque senão nem ia, porque quem levou o pior foi eu. Nem eu sabia do caso que tinha acontecido com ela, entendeu? E deixar a polícia fazer a investigação. Exato. Agora compete a polícia investigativa, o inquérito policial sendo instaurado, compete toda uma investigativa para se chegar num veredito.